Música Nesse Evangelho, Jesus nos apresenta uma interpretação mais profunda das leis tradicionais, levando-nos a refletir não apenas sobre nossas ações, mas também sobre nossas intenções e pensamentos. Ele amplia o mandamento, não cometerás adultério, ensinando que o desejo impuro em nosso coração já é uma forma de adultério. Jesus começa falando sobre o adultério, uma proibição clara e conhecida da lei. No entanto, ele vai além, afirmando que o simples ato de olhar para alguém com um desejo já constitui adultério no coração. Isso nos mostra que a moral cristã não se limita ao comportamento externo, mas inclui a pureza de nossos pensamentos e sentimentos. O que Jesus quer dizer é que devemos ter um coração puro, livre de desejos que possam nos afastar de Deus. Para nós, isso significa que devemos prestar atenção não apenas ao que fazemos, mas também ao que pensamos e sentimos. É fácil evitar ações visíveis, mas a verdadeira pureza exige disciplina interna. Isso nos leva a um exame constante de consciência, buscando identificar e corrigir pensamentos e sentimentos que nos afastem de uma vida íntegra e santa. Podemos melhorar ao cultivar um coração puro, praticando a humildade, a autoconsciência e a oração constante para manter nossos pensamentos alinhados com os ensinamentos de Cristo. Jesus usa metáforas fortes, como arrancar um olho ou cortar uma mão, para enfatizar a importância de evitar o pecado. Embora essas palavras não devam ser interpretadas literalmente, elas destacam a seriedade como que devemos tratar o pecado. Devemos ser radicalmente comprometidos em afastar tudo aquilo que nos leva ao pecado, mesmo que isso signifique tomar medidas drásticas em nossas vidas. Na prática, isso pode significar afastar-se de situações, lugares ou até relacionamentos que nos tentem a pecar. Devemos ser corajosos e determinados em eliminar qualquer coisa que possa nos afastar de Deus, mesmo que isso seja difícil ou doloroso. O foco aqui é a necessidade de cortar pela raiz aquilo que nos leva ao erro, demonstrando um compromisso profundo com a vida reta e justa que Jesus nos chama a viver. Jesus também aborda o tema do divórcio, reforçando a santidade e a indissolubilidade do matrimônio. Ele nos lembra que o casamento é uma união sagrada e deve ser tratado com o maior respeito e seriedade. No contexto da época, a lei permitia o divórcio com certa facilidade, mas Jesus eleva o padrão, sublimando que a união matrimonial não deve ser desfeita por razões triviais. Em resumo, Jesus nos chama a viver com uma pureza de coração que vai além das aparências e das ações visíveis. Ele nos desafia a cuidar de nossos pensamentos e desejos, a eliminar radicalmente o pecado de nossas vidas e a tratar nossos relacionamentos com a maior seriedade e respeito. E isso exige de nós um compromisso contínuo com a introspecção, a oração e a ação constante para viver de acordo com os valores do reino de Deus. É uma jornada diária de autoconhecimento e transformação, buscando sempre refletir o amor e a santidade de Cristo em todas as áreas de nossa vida. Apenas de autoconhecimento e transformação, buscando sempre refletir o amor e a santidade de Cristo em todas as áreas de Deus.